Música Olha o mês de junho não poderia terminar sem antes acontecer a festa junina aqui no SESI. O pessoal da terceira idade realiza uma festa junina muito bacana. Eles que se reúnem todas as quintas-feiras à tarde aqui no SESI de Votorantim. E agora você vai acompanhar um pouquinho de como foi o Arraiá, a festança da terceira idade aqui no SESI de Votorantim. Vem comigo! Música Olha aqui no Arraiá, estou com o Nivaldo Tirelli, coordenador de qualidade de vida. Qualidade de vida com o Arraiá nesse finalzinho de junho. Tudo de bom, né Nivaldo? Parabéns pela festa, que animação de vocês! Perfeitamente, qualidade de vida é isso. É trazer esses idosos aqui todas as quintas-feiras e proporcionar momentos mágicos para eles. Então a gente aqui tem uma missão. Entrou pelo portal do SESI, eles não saem diferente. Eles saem transformados pela missão do SESI, que é alegria, que é acolhimento, que é amor, que é reciprocidade. Como é que é a adesão do pessoal da terceira idade? Tem muita gente em casa ainda que pode vir para cá, né? Com certeza. O SESI está de portas abertas aí, todas as quintas-feiras, a partir das 14h até as 17h, com lanchinho na faixa. Vem para o SESI Votorantim, vem fazer parte desse grupo nosso, que é o Nidos do SESI de Votorantim. A melhor idade participando agora, essa animação na quadrilha, você participando e a comidinha boa demais, né? Maravilhoso. Você viu, aqui nós temos uma tradição na cidade, que há mais de 20 anos nós abrimos a tradicional festa de Votorantim com a quadrilha nossa. É a quadrilha tradicional, é a única quadrilha da cidade. Então a gente mantém essa tradição aqui na cidade. E vem para cá que tem as comidinhas aí juninas para vocês. Maravilha. Para a gente fechar aqui, tem que ficar sócio do SESI para participar da terceira idade e dos projetos, né? Tem que ficar sócio do grupo da terceira idade, que é gratuito, tá? Não paga nada, todas as quintas-feiras, vem para o SESI. De graça? De graça, então não pode ficar em casa, vem para o SESI. É isso aí, agradecendo o Nivaldo, que animação. Eu vi que você está bem na quadrilha dançando, eu vi que o padre fez o casamento. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com o padre. Libere ele para falar com a gente? Com certeza, está liberado. Vamos lá. Olha que maravilha. Estou aqui com o seu Maurício. 90 anos, seu Maurício. É isso mesmo? É, 90 anos. Vou fazer 91 já. E o senhor foi escolhido como o homem mais animado aqui da festa. Ah, é? Muito obrigado. Isso é muito bom. O que está sendo da festa? É, é bastante. Viu? Eu fico muito contente de ser escolhido. Muito obrigado, viu? E a TV sempre acima. O Max, o senhor pode falar para o pessoal que está em casa? É. Essa festa que acontece junina aqui na quinta-feira para o pessoal da terceira idade. Olha, vale a pena você dar um cheguinho aqui, porque na quinta-feira essa festa está muito bonita, viu? E vale a pena estar junto aqui, compartilhando com todos nós, tá bem? Eu estou aqui com o padre Onofre, gente. Brincadeira. É o professor Alexandre. Tudo bem? Como é que é ser padre numa festa da terceira idade? É divertido? Ai, é muito divertido, sabe? Há muitos anos que eu sou padre. Eu comecei de coroinha, aí o padre passou para o outro lado, aí eu acabei virando padre, estou até hoje. Se você começou de coroinha, está há quanto tempo já no César? Olha, aqui no grupo, nós somos há 27 anos, eu estou há 27 anos e a quadrilha nós fazemos há 26 anos já. Esse ano completou 27 anos e todo ano nós abrimos a festa junina de Votorantim. É mais fácil casar ou você parar hoje em dia, padre? Olha, está difícil. O que tem de casar? Teve uma noiva aí que já casou umas 5 vezes. O noivo também. Vorta, casa, descasa e volta de novo, que a gente casa de novo. Que maravilha. Vamos falar um pouquinho sério agora? Que bom, né? Ter esse pessoal da terceira idade participando, animados, animadas. E muita mulher tem que chamar os homens para vir, né? É verdade, meu. Ó, falando sério mesmo, os homens, venham aqui para o César e estamos precisando de homens aqui. Toda na quadrilha, as mulheres têm que vestir de homem. E estamos precisando. Venham para cá. Que ritmo bom, hein? Está animada essa festa aqui, gente. Ele é o professor Martos Jonathan, com TH, né? Martos, T-U-S. Olha só. Vou escrever o nome seu. Na tela o nome dele, por favor. Obrigado. Você vai substituir o professor Alexandre, que hoje foi o padre. Ele está aposentando, mas vai continuar voluntariamente. Como é que é já estar participando da terceira idade, esse projeto de quinta-feira aqui, com uma festa animada dessa, hein? Maravilhoso. A melhor coisa que tem. A gente conhece o pessoal aqui, você sabe o que é viver, né? Eles já viveram tanta coisa e tem muita coisa para ensinar para a gente. Eu aprendo mais com eles do que eu ensino. E tem que ter um jeito especial para fazer esse trabalho, né? Você tem que ser de bem com a vida. Você chega aqui, você mesmo estando mal, com a vida deles, com a experiência deles, você acaba tendo o dia melhor do mundo. Você aprende com a experiência, você aprende com as histórias que eles contam, com o jeito deles, divertido. E eles vivem felizes aqui. É muito gratificante, então? Bastante gratificante. Quando eu conheci o projeto, eu achava que era um... Pessoal que se reunia, reuniões devagar, conversas, paralelas. Não, aqui é cheio de brincadeiras. Eles mesmos estão querendo fazer baile, estão querendo fazer... Tem o bingo, famoso bingo, todo mês. Tem as festas. Além de jogos, eles jogam mesmo. A gente fez jogos de queimada com bexiga, jogos de boliche, jogos de dama. Eles fazem tudo. Eles são como pequenas crianças ali começando a vida, só se divertindo. Olha, essa reunião de terceira idade é muito legal. E eu hoje conheci a Odete. Você é de onde? Eu sou de Floriano, no Piauí. Oh, gente, menina, esse sotaque não me desenganar. Tu conhece Codó? Sim, a minha avó era de lá. De Codó? Sim. Eu conheço Codó porque tem amigos de Sorocaba que são de Codó. A festa lá é animada, naquela região. O que você está fazendo da festa aqui em Votorantim, no SESI? Estou gostando muito. Está com um ano que eu moro aqui em Votorantim. Quanto tempo? Um ano. Tu gostou da terrinha, foi? Muito. Gosto muito de morar aqui em Votorantim. Que bairro você está morando? Eu moro no Parque Jatai. Parque Jatai, um bairro muito bom, gostoso. Agora, esse SESI aqui é um paraíso, não é? É ótimo. É uma maravilha. Você frequenta sempre aqui? Já está começando? Venho. Venho a minha cunhada. Foi a cunhada que trouxe. Oi. Estou aqui com a Tene. Como é que é participar dessa festa? E há quanto tempo a senhora já faz parte aqui? Eu comecei em outubro de 1998. Há muito tempo. E sempre eu fui a noiva ou o noivo. Esse ano que não deu. Porque eu peguei dengue, daí eu não pude participar. Mas tudo bem. Fala um pouquinho desse trabalho de quinta-feira aqui no SESI. Então, logo no começo, quando eu entrei, eu comecei a ajudar nos eventos, na decoração, nos arranjos, né? E daí eu fiquei. E a festa hoje, essa animação toda? Oh! Sempre a gente participa da festa de lá, nessa junina e aqui. Todos os eventos. Eu até agora acho que eu nunca faltei aqui. Como é o nome da senhora? Guaraciaba. Olhando ali na telinha da TV Votorantim, a senhora tem quanto tempo de festa junina, essas coisas de circo? Estou sabendo, hein? De circo eu nasci no circo. Agora de festa junina já tem 20 anos. Conta um pouquinho da história do circo, como é que foi? Ah, o circo esteve aqui em Votorantim, em 1963. Meu pai tinha o circo Guaraciaba. Nós armamos ali na... Nem era ali na 31, onde estava fundo com o campinho de futebol. Depois nós armamos onde é o PA. Isso já faz 60 anos já. E a festa aqui no SESI, para a terceirona? Ah, aqui está uma beleza. Está todo ano, é uma coisa diferente. Comida gostosa, dança gostosa. Está tudo muito bom. E muita animação. Você vai tomar o quentãozinho e vai comer arroz doce, é isso? Claro! Aqui tem que tomar vinho quente, quentão. Hoje a festa é nossa. E aproveitar. Obrigado! Nada! Aproveite! Obrigado! Como é que é encerrar o mês de junho com essa festa junina na terceira idade? Uma cidade maravilhosa e a comida boa também, né? É incrível. A terceira idade é um público que acolhe muito a gente. Então é coroar o mês de junho, que é um dos melhores meses do ano, particularmente falando, da melhor forma possível, com essa terceira idade cheia de alegria. Dá para deixar um pequeno spoiler daquilo que vem para o segundo semestre? Ó, só para o Dia das Crianças a gente vai ter um evento gigantesco aqui na unidade, que é o Brincadeiria, com várias atividades culturais, brincadeira, muito esporte e outras coisas que eu vou deixar para vocês verem a seguir. Agora nas férias já tem alguma coisa? Nas férias a gente tem um super férias voltado para crianças, então você pode fazer reserva pelo site do SESI e aí deixa a criança aqui durante o período da tarde curtindo várias atividades, tanto culturais, quanto atividades também físicas, brincadeira e muita atividade para a criançada. Obrigado, sucesso para vocês! Eu que agradeço, gente! Parabéns pra você, nessa nossa data feira, muitas felicidades, muitos anos de vida. Esse foi o arraiaque do SESI em Votorantim Pessoal da terceira idade, das quintas-feiras às duas da tarde Com muita animação, peça música bacana E a surpresa nesse final, o aniversariante Nivaldo Que é o coordenador aqui no SESI Carlinhos Nau, com imagens de Jorge Silva para a TV Votorantim E a surpresa no SESI